Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Hoje eu acordei querendo encontrar você Mas só consegui pensar no que fazer Nada é tão fácil quanto parece Quando só se tem 17 Todos acham você um anormal Que legal, boy! O que eu queria é te trazer aqui Com os peitão desse tamanho Não dá pra resistir Mas foi esse tudo ou mais Eu quero mais em estar em paz Uns oitenta e não vão me ver Ter uma besponja na TV Eu sou medo-bobo, sou medo-bobo 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 Será que ela vai gostar de mim? Acho que esse meu jeito não é tão ruim Será que ela vai gostar de mim? Acho que essa coisa não é tão ruim Todos meus amigos insistem em dizer Que eu sou muito imaturo e tenho que crescer Mas se for esse tudo ou mais Eu quero mais em estar em paz Uns oitenta e não vão me ver Ter uma besponja na TV Eu sou medo-bobo, sou medo-bobo Eu sou medo-bobo, sou medo-bobo Será que ela vai gostar de mim? Acho que esse meu jeito não é tão ruim Será que ela vai gostar de mim? Acho que andar de voz não é tão ruim Será que ela vai gostar de mim? E se ela me achar meio idiota sim E se ela achar eu imaturo demais? Eu mando se fuder, eu mando se fuder Eu sou medo-bobo, sou medo-bobo Será que ela vai gostar de mim? Acho que esse meu jeito não é tão ruim Freio queia-lá vai gostar de mim Eu sou medo-bo, sou medo! Senão eu falo, eu quero poder Eu i estudo, eu quero p rever